Salve galera, beleza? Eu sou Afnerdorf e vamos continuando aqui com a série de Incredible Adventures of Van Helsing, as incríveis aventuras de Van Helsing 2, vamos para a parte 4 galera da série, bom eu tenho alguns itens aqui que eu peguei, na parte passada, olha mano, uma luva muito boa ó, luva top mano, vai melhorar muito, Ok, melhorou todos os atributos hein, conjunto dos esquecidos, isso aqui é conjunto do caçador de berremute, Ah, o resto aqui não Não me rende muito Vender Isso me lembra dos meus dias de armadura Deixa eu botar um encantamento na luva Não, ninguém me entende, ninguém Ok, acho que eu vou botar mais um pouco mais 35% de defesa contra item e mais 3 de fúria inicial esse aqui mais o atacante recebe 7 dos danos o inimigo que me atacar vai receber 7 dos danos que ele me causar esse aqui é para feitiço, não me serve regeneração de ponto de vida regeneração de mana a arma também dá para eu modificar aqui 10 de dano por gelo e dano por fogo também acho que eu tenho mais missões aqui clique para escolher uma nova habilidade para este capitão proporciona um pequeno bônus a característica campeão exuberante quanta agressividade e aqui diplomacia batalha nos túneis vamos andar e essas aqui foram concluídas tive 3 soldados em baixas eu vou melhorar posso treinar também e aí e aí e aí e aí e aí bom acho que eu fiquei um pouco melhor agora vamos ver se eu causo um pouco mais de dano bom depois que eu falei com esse soldado aqui na parte passada galera eu descobri uma porta secreta para uma prisão oculta parece olha aqui mano puts que esse BR é muito louco puto o ornithopero não sabe que aguentei ali mano Ah, agora eu morri Vou regenerar aqui mesmo Caramba Porra, até que eu tô aguentando agora, mano Ah, não, aí é foda Ainda bem que eu gastei meu dinheiro, mano Coisa de louco isso aqui, meu Ah, cara, ainda bem que eu gastei meu dinheiro Ainda bem porque, olha Procura isso aqui, meu Olha aí Cara, esses ornitópteros aí É do inferno esses bichos, meu Esse bicho filha da puta, cara Olha aí, ó Não consigo nem, eu não consigo nem trocar Tiro com esses inimigos aqui, meu Esses merda tiram a mana do cara também Cara, ainda bem que eu gastei meu dinheiro, mano Só que loucura isso aqui, meu Terremoto, filha da puta, cara Tem que eliminar esses ornitópteros, não Vídeo nível Que merda, cara Que loucura, meu Achei que ia melhorar um pouco Mas eu não melhorei por porra nenhuma Eu não consigo Quarto 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 Bom galera, eu até fiz um corte no vídeo aí galera, porque eu acho que eu morri umas 200 vezes aqui mano. Eu consegui destruir aquele negócio ali que regenera os ornitópteros, acho que agora vai mano, que coisa de louco isso aqui mano. Ih, ferrou. Olha esse cara, é muito inimigo cara, e pouco dano. Que bosta é essa cara? Vamos ver se eu consigo evoluir aqui. Tá um pouco em sorte. Esse bicho aqui eu acho que tá bugado. Tá um pouco. Tá um pouco. Fica sem saída. Tá louco. Ah, o jogo tinha que proporcionar cara, um mais esquiva, um jeito de cara fugir de lugar que ficasse empurralado. Porque olha mano, é ridículo isso. Cada lugar que eu vou te falar mano, que o cara se enfia. Tem que matar esses inimigos cara, eu preciso de XP mano. Já tá difícil assim, imagina, se eu começar a deixar o inimigo pra trás. Bicho desgraçado desse, leva um ano pra morrer, é a bosta de XP ainda que dá. Uma porcaria. Acaba preciso aumentar meu DPS mano. Eu só pego item ruim nesse jogo também cara. Ah, olha aqui mano, que beleza. Vamos ver quanto é que vai aumentar meu dano. DPS 1,713 e 1,217 pra 1900. Rendeu cara. Só minha resistência veneno que eu perdi um pouco. Mas tudo bem. Habilidades. Sabedoria protetora, aumenta a defesa em 10%. Agora em 16%, 19% de aumenta minha defesa agora. Pronto. Isso aqui tá meio que bugado ó. Tá bugada a legenda desse negócio. Pegar ali eu não tenho como aprender não agora. Vou colocar um pouco de sorte. Tem dois pontos aqui, vou colocar aqui pra aumentar o dano do Van Helsing. Mais um porcento. Pronto. Quase dois mil de DPS. ver se melhora um pouco agora ainda. Acabou minhas manas, puta merda. Tem dois mil de DPS. 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 Eu não posso fazer isso. Tô quase evoluindo de novo. Tô quase evoluindo de novo. Tô quase evoluindo de novo. E aí. isso aqui é o invocador de orinicóptero, mais um aqui porcaria esse negócio aí meu ah, se foder mano, ainda bem que eu não tenho dinheiro, não gasto muito puta merda cara, mano esse spot de cura é uma bosta cara, eles não foram bem devagar essa merda ah, vou ficar sem saída não campeão ainda hein, que bosta aí, ufa ah 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 os caras ficam um tempão batalhando aqui mano, que isso cara ah 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 Oh, caralho! Nossa, matou, velho! Oh, desgraça! Nossa, matou, velho! Não, pega um crítico, cara! Ah, meu Deus, cara, que parte do inferno, meu! Consegui! Porra, mano! Eu aumento meu DPS nesse jogo, velho! Parece que é a mesma coisa que nada, meu! Não melhora nada, nada, nada nunca! Olha, esse que aumenta, 202 de DPS da lei de Catarina, ela vai ficar com, aumentou 200, muito bom! Porra, meu, que droga! Tempão batalhando aqui, meu! Vou voltar até o esconderijo agora! Cara, não vou deixar dinheiro armazenado aqui, não! De jeito nenhum! Vou gastar tudo! Aê! Diplomacia, comandante de batalhão! Vou pegar essa aqui! Só me dê um grupo de soldados e eu vou lidar com qualquer situação! O que nós temos? Você me precisa agora, senhor? Eu estou começando a gostar disso, Van Helsing! Vou melhorar isso aqui agora! Vamos lá! Vamos lá! Onde os esconderam esconderam o caminho para destruir as Dohs Forcedentes! Mas é que pode ser uma missão que provavelmente será impossível! Missões impossíveis são nossa principal área de expertise! Nós precisamos aceitá-las? Você precisa de uma força que possa destruir as Marrieras Electro. E eu encontrei-te o poder mais puro de Borgovia Há nas montanhas de Thunderhead, você encontrará Peril, o deus das estrelas Ele foi emprisonado por bem, mas, se você derrubar suas caixas, seus thunderbolts poderiam destruir os domes Vamos lá então A força da natureza contra a ciência, nos leva lá Eu vou colocar um guarda contra as forças da ciência louca Bem, isso é Borgovia para você, em um ponto Enquanto a resistência está seguramente no lair, eu deixo a cidade, para encontrar o Peril Prisioner 7 está nos levando a uma parte abandona das montanhas, muito além das caixas que eu já expliquei Nosso destino parece estar escraudido em mistério O lugar tem uma reputação malha Isso é tudo que eu sei Até mesmo que o professor evitou essas caixas por algum motivo E eliminou as caixas das caixas Prisioner 7 está escraudido sobre esta caixas de abandona O que me faz mais curioso É hora de fazer uma exploração O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Você deveria nos levar ao platô? Você acha que eu vou caminhar todo o caminho? Catarina, pode você só parar de desculpar sobre caminhar? Essa montanha já era o reino de Koshai, o Deathless O ser mais poderoso que nunca viveu em Borgovia O lugar ainda está brilhando com sua magia escuridão Então, ela se tornou a casa das poderosas entidades como Beirun e seus filhos E não é impossível chegar ao limite por termos arcane Ambos de vocês devem caminhar Ambos de nós? Você não está vindo conosco? Seu amado humildo é muito forte Os anos que ele passou em Fulmigati deixaram ele romper E... Imagina o quanto de ajuda este homem pode ter em Borgovia Se procurando os segredos generales Boa sorte Ok Ir até o Planalto agora Pô, eu curto, mano, missão assim no meio do mato Eu acho show Eu vejo que você ainda está ignorando o meu advogado sobre sua espécie Por que você não vai fazer isso? Por que você não vai fazer isso? Ele está nos ajudando toda a tempo Por que você é tão triste? Porque ele é tão misterioso e usa uma maça? Você tem um clube para vocês? Você tem uma mão segreda? 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 Nossa, cara Você tem uma mão segreda? Você tem uma mão segreda? E essa anel aqui Tira DPS Vamos ver se serve para Lady Catarina Tira um pouco de DPS dela Ah, mas vale a pena Aumenta muito a tributo Pelo menos aqui o cara O cara consegue batalhar aqui O cara consegue batalhar aqui Tô meio longe o lugar, hein Nossa, coitado do esquilo Pronto, começou a apelação aqui já Esqueci de comprar mana, puta merda, ia foda Esqueci de comprar mana, é foda Ih, começou Ah, olha isso, cara Rainha do gelo Tudo bem que não sou muito forte de resistência Só de dano Quero ver quando aparecer um campeão desse aí Ha Caramba, cara Veio o pergaminho Veio o pergaminho Ah Eita Veio o pergaminho Eita Mãe Eita Mãe Eu vou o inimigo novo em selo vingativo, macumba brava 10% de bônus para encontrar itens mágicos por 2 minutos 10% de bônus para encontrar aqui pelo menos está de boa por enquanto, está honesto o jogo, não está aquela apelação como antes aqui os ornithopter, aquilo lá, aquilo lá não é de deus não mano mushroom expert e anote out for a walk o lobo é uma cadeia longa quase evoluindo olha, isso aqui é boa meu DPS parece que ele baixou meu DPS parece que ele baixou meu DPS e abaixa bem pouco não, ele sobe na verdade capacete esquisito olha, eu encontrei um certificado da shadow guild de botanistas dizendo que esse homem é um expert mushroom eu acho que o nome da guild de não educada não tinha o ringue desejado então, eles foram para uma grande avaliação sabe, é estranho que ninguém me disse sobre a legenda dos mortos oh você quer que eu te diga que o borghóvico foi para você como um pesquisador eu me sinto convidado a saber sobre todos os poderes mesmo se fossem mortos por centímetros ótimo porque o Deathless era apenas um borghóvico para matar os vampiros e comer seus inimigos e nem pode fazer e e e e e e e Oh, como eu odeio esses coelhantes brats! Por que eu odeio eles tão muito? Bem, eles são todos queens, por exemplo. Van Helsing, talvez tenhamos encontrado um novo recruta para a nossa causa, Van Helsing. Vem conhecê-lo. Oh, que show, mano. Acho que lá no esconderijo. Vai ser convulgado nessa fonte, parece. Eita! A espada até que é boa. Eu não tenho nenhuma habilidade com ela. Não investi nessa área. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para o esconderijo secreto. Eu não preciso pagar nada. Preciso comprar muita poção, mano. E nobre vampiro Onde que está o novo recruta? Entendi essa Pelo menos agora tem o mana Agora o gráfico O gráfico aqui da floresta Está um pouco melhor um dois O gráfico aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Opa! Opa! Toma! Opa! 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 Fiquei tudo em sorte. Ainda está minha defesa, hein? Vamos ver. Eu tenho 19%, quer dizer, eu tenho 16, se eu evoluir vai para 19. Deixa eu ver que defesa eu tenho. Eu tenho 1020 de defesa, vamos ver agora. 1043, muito bom. E isso aqui. Vou trocar isso aqui, ó. Eu não posso ativar muitas auras. Isso aqui, ó. 16,5% de dano por arma, quando estão próximo de pelo menos 3 inimigos, ó. Isso aqui é bom, hein? Ok. A igreja sonora é bem triste ter esse lugar aqui. Esse aqui dá 51 de dps e tira proteção, vamos ver se dá muito prejuízo. É... A igreja sonora é muito prejuízo. Morri cara, não consegui fugir, maldito. Ah, que isso cara, não aguenta nada, esse Van Helsing não aguenta nada, cara. Tá muito fraco, mano. Tá muito fraco, mano. Ele vai te dar três desejos. Um desejo de algo. É valeu uma vez. Eu gostaria que eu tenha um companheiro de gosso lento com maneiras bonitas. Oh, eu deveria ter conhecido. Você é orgulhoso, pesquisador. Você é morto. Vê? Não funcionou. Eu vou pegá-lo para o almoço. Lança de Don Quixote. Caramba, olha isso aqui, mano. Nível 37. Só perco um de dps e ganho muita coisa. Vou guardar. Tem que olhar muito bem as coisas, mano. Não deixar escapar nada. Tem que olhar muito fraco. Começou a aparecer um inimigo forte. Por que Laura fala? Sim. Vamos lá. O que é isso aqui, cara? Whisp? Chuva chata essa chuva de gelo aí, irmão. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Por que as tão piegas? Nós podemos encontrar algumas coisas que nos diga quem ele era. Por que você é tão brilhante? Nós podemos encontrar algo que nos diga quem ele era. Ótimo. Vamos ver se ele tem algo útil. Não é possível. Um letra. 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 Que arma podre cara, te perde 335 de DPS. Feito, preso, caralho. Ah, que merda cara. 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 Pô, esses bichos até que dan Xp. bom ah, olha essa porra aí mano, esse selo vingativo aí aici Catarin evoluiu vou aumentar meu dano com Van Helsing, eu tenho 1.995 de DPS e no Dispare Explosivo 1.515 1.998 agora, 81% de dano com Van Helsing 1.998 agora, 81% de dano com Van Helsing 1.998 depois que eu mudei aquela aura lá quando cerca mais de 3 inimigos, melhorou um pouco o meu ataque em 1.998 1.998 1.998 1.998 1.998 1.998 1.998 1.998 1.998 eu faço um pega crítico arrebenta toma essa lei de catarina sempre se intromete no meio das conversas essa parede de gelo foi ele que fez ó eu vou aceitar o trabalho 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 vamos para a tinta então estamos chegando perto do final da game play vamos ver se eu consigo completar essa quest que antes do final olha ali cara giganta já veio uma giganta veterana aqui pelo menos elas são mais fracas que os berremotes quando pega um crítico nelas elas caem vamos tem regeneração de hp ainda o 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 da o 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 dps 829 no dano corpo a corpo precisa ser caçador para usar o 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